E que Deus, que Deus, né, é, é, derrame, né, todas as suas graças sobre a nossa comunidade e sobre a casa de nós. Para tudo isso, para tudo isso, é vencido com a nós, com a Maria, e a nossa vida. E a palavra da nossa palavra. E a palavra da nossa vida. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.